Pessoal, o governo Lula criou um grupo de trabalho contra o discurso de ódio. Olha que coisa linda, né? E botar, lógico, Felipe Neto e a Manuela Dávida pra descobrir como resolver o problema do discurso de ódio no Brasil. Olha que maravilha. São muito técnicos, muito competentes, certamente, né? Vamos entender o tamanho desse buraco que esse pessoal tá entrando? Essa notícia foi sugerida por surra de picanha, login bugado do cão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pois é. Essa é a última iniciativa do governo aqui no Brasil pra resolver o problema do discurso de ódio ou das fake news. Na verdade, é aquilo que a gente já falou no último vídeo. Eles estão querendo sair da parada das fake news e ir pro discurso de ódio, pra atacar o discurso de ódio. Por quê? Porque atacar as fake news tem um problema, porque fake news tem de tudo quanto é lado. Até a imprensa tradicional faz fake news pra caramba também. E quem é que vai dizer se uma notícia é verdade ou é falsa? Acaba sendo naturalmente censura. Então foi o que a gente viu no último vídeo que eu falei sobre esse tema, que justamente esse pessoal que quer controlar a internet, eles querem controlar a internet, isso aí não tem a dúvida, né? Eles usavam muito esse discurso do fake news e coisa e tal, desinformação, e agora estão mais pra esse discurso de ódio. Tem que proibir o discurso de ódio, né? E daí criaram esse grupo, é um grupo grande, tem um monte de gente no grupo aqui, eu não conheço essas pessoas não, tá? Tem um monte de gente aqui. Não conheço nenhuma dessas pessoas a não ser o Felipe Neto e a Manuela Dávida, que são conhecidos, né? A Manuela Dávida, a rainha da hipocrisia, né? E o Felipe Neto, vocês sabem, o menino foca. Enfim, todos os dois com excelentes qualificações pra entender do assunto. O que eles entendem desse assunto? Que eu saiba nada. Mas eles estão lá no grupo, né? Os outros aqui tem um pessoal com alguma qualificação, tem antropólogos, psicólogos, eu não sei o que é lá, mas eu duvido que tenha uma pessoa que não seja de extrema esquerda nessa lista. Não deve ter nem de centro. De direita, você acha que vão botar alguém da direita ali pra discutir o assunto? Não vão. Mas esse é o menor dos problemas, porque na verdade isso daqui representa muito bem o que eu venho falando pra vocês. Qual que é o problema desse pessoal? Eles sabem que eles têm um problema na internet. O que eles não sabem, o que eles não têm como resolver, é como resolver esse problema. Eles não sabem fazer isso. Ah, temos que fazer uma regulamentação, né? Então vocês lembram, teve o fórum da Unesco lá em Paris, o Felipe Neto foi lá, falou lá, abriu no negócio, falou que o Bolsonaro é genocida e que tentou prender ele. Tentou prender nada. O cara foi acusado, não sei o que aí, teve uma batida policial na casa dele, porque ele foi acusado de um crime mesmo, né? Mas enfim, um monte de gente, já aconteceu isso comigo já, já tive polícia federal aqui na minha casa, foi acusado de um crime. Você ser acusado de um crime não quer dizer que você tenha cometido esse crime, né? Enfim, ele culpou Bolsonaro, lógico, evidente que ele ia fazer isso, né? Aí reclama que as hordas bolsonaristas criticam ele, chamam ele de um monte de nomes ruins e coisa e tal. É, o pessoal não gosta de você, cara. Isso daí é fazer o quê, né? Quando você tem um determinado nível de fama na internet. Eu que sou um Zé Ninguém na internet, já tenho aí a minha turma de haters aí, já tenho o pessoal que me critica pra caramba, eu acho divertidíssimo. O pessoal me critica pra caramba, né? Enfim, imagina o Felipe Neto, né? Mais famoso do que eu, ele é famoso de verdade, deve ter muita gente que critica ele. Isso daí, meu amigo, é parte da... ossos do ofício, não tem o que fazer outra coisa, não. Não tem outro jeito, né? Enfim, e essa papo de que ah, o Bolsonaro queria me calar, eu queria calar coisa nenhuma, porra, para com isso. Enfim, mas o Lula falou nesse evento da Unesco também, falando que defende a regulamentação internacional, que tem que ser no mundo todo. O Barroso também falou aqui. O Barroso defende a regulamentação das mídias sociais e cita um consenso global. Segundo ele, existe um consenso global de que precisam ser regulamentadas as mídias. O problema é que esse pessoal não percebe o seguinte, eles querem regulamentar as plataformas, o Google, o YouTube, o Facebook, o Twitter e coisa e tal, porque eles olham pra essas empresas, são empresas que fizeram muito sucesso, que ganham muito dinheiro, e aí, pra eles, junta duas coisas que ele gosta muito. Primeiro, controle, poder controlar o que as pessoas falam ou não falam, e segundo, a questão do dinheiro, roubar mais um pouquinho, botar mais um imposto ali, coisa e tal. Então, segundo eles dizem, tem que ter essa regulamentação da mídia social e coisa e tal no mundo todo, já é um consenso, todo mundo já sabe. A gente tá percebendo, a esquerda, a aristocracia socialista, política, mundial, já está percebendo o problema de que a rede social destrói o poder deles. Por quê? Porque a rede social, as pessoas falam umas com as outras, então você começa a ter opiniões, ou a formação de núcleos de opinião totalmente independentes daqueles que são previstos pelo governo. Quando o governo tinha a informação centralizada lá atrás, na Rede Globo, meia dúzia de jornais e coisa e tal, ela conseguia manter um foco na sociedade, conseguia manter, é lógico que sempre a sociedade vai ter pessoas que pensam diferente, mas ela conseguia manter um padrão mais ou menos coeso. E o que a gente vê agora com a internet é justamente o fim dessa coesão. O que você tem é libertários indo para um lado, liberais para o outro, direita para o outro, conservador para o outro, cada um indo num sentido, e de forma que o governo não tem controle sobre isso, e isso enfraquece a esquerda. Quando a esquerda tinha esse poder sobre as mídias centralizadas, eles estavam muito bem. A visão do mundo era a visão da esquerda, pouca gente questionava o que a esquerda falava. Hoje em dia a coisa mudou, e não é por outro motivo que os governos estão tão preocupados com isso. A questão de haver um consenso sobre a necessidade de regulamentar é que, ok, existe esse consenso, mas sabe qual o consenso que não existe? É como fazer isso. Como regulamentar essas mídias sociais. O próprio Barroso fala aqui que não, que defender a regulação de mídias é o oposto de censura, porque censura é quando você deixa as pessoas falarem. Não, espera aí. Cara, esse cara teve um problema, na cabeça dele, né? Realmente, lógico, você impedir as pessoas de falarem é que é censura. Se você vai regular as mídias, se você vai dificultar as pessoas se expressarem, você está querendo censura. No final das contas, sim, a gente sabe que é isso que eles querem, né? Enfim, o grande ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é isso. Existe um consenso global de que é preciso regulamentar a mídia social? Sim, existe. Todo governo está desesperado com isso, porque todo governo percebe que está perdendo força, apoio na população, e o que o político quer é apoio da população. Ele precisa disso, né? Ele não consegue governar se ele não tiver apoio. Então, tem esse consenso. O grande problema que eles têm é esse. Como resolver isso? Como regulamentar essas mídias? E é isso que ninguém sabe. Você não vê um país no mundo com uma legislação coerente que tenha realmente feito alguma diferença no final das contas. Se o governo fizer uma legislação razoável, o que acontece? Isso vai ser totalmente inócuo. Não vai mudar em nada essa visão do mundo. As pessoas vão continuar criticando o Felipe Neto. Felipe Neto, você é criticado porque você é uma pessoa muito conhecida. Vai ter alguém te criticando sempre, te chamando de todas as palavras que você não gosta de ouvir. São ossos do ofício isso, tá? Não tem jeito. A internet tem exatamente essa característica de liberdade. Alguns criticam aqui que tem gente querendo colocar na Constituição brasileira. O que pode, o que não pode falar. Olha que coisa absurda. Realmente uma coisa que... E é o que o especialista está falando que está errado isso. Gente, espera aí, né? Calma aí. Não vamos sair botando na Constituição esse tipo de coisa. O que é um absurdo realmente, né? E aqui a Ilona Zabor também está falando que não, que precisa de uma aliança pró-democracia contra danos digitais. E aí reclama do quê? As fake news e o discurso de ódio e coisa e tal. Uma besteira danada isso daqui. É um negócio que não tem lógica nenhuma. No final das contas, o que o pessoal está sentindo é exatamente isso. Eles estão com medo disso. Eles estão percebendo que a informação descentralizada, que a internet quebra o poder que eles tinham com a população. E eles têm que reagir. A grande questão é que você lê o que ela fala aqui, você lê o que fala aqui e tudo é negativo. Ah, desse jeito não pode. Desse jeito não pode. Desse jeito não pode. Mas aí? Como que vai regular no final das contas? Como que vai fazer as coisas? Bem, o governo está querendo usar aquele PL das fake news que tinha lá atrás, que foi aprovado. Eu já fiz vídeo explicando ele, falando os vários pontos lá. E já falei para vocês que no final das contas ele não vai resolver problema nenhum. Porque ele vai ser um grande incentivo para as plataformas saírem do Brasil, simplesmente. A melhor coisa que tem, sai do Brasil, porque daí nada se aplica a você e você continua recebendo, lucrando da mesma forma em qualquer país que você esteja. Então, é totalmente inócuo esse projeto daqui. Impõe um monte de custos, impõe um monte de problemas, pode limitar seriamente a capacidade de produtores de conteúdo aqui no Brasil, mas não vai afetar em nada no final das contas, não vai resolver o problema ideológico que eles têm. E a oposição quer impedir essa regulamentação, eu acho ótimo isso, excelente, realmente é o que eu falo. Vai conseguir resolver o problema? Não. Mas vai atrapalhar um monte de gente? Vai atrapalhar um monte de gente. E esse é o ponto. E é isso que eu quero chegar aqui. Esse projeto aqui é uma merda. Não tem nada de positivo nele. E aí você vê, nos outros países também, é tudo coisa similar, ninguém sabe como resolver o problema das fake news e do discurso de ódio. E o motivo disso é simples, porque essa mudança da informação descentralizada e distribuída é muito mais profunda do que esse pessoal está imaginando. Eles estão achando que eles ainda estão no mundo deles da informação centralizada, que, por exemplo, o YouTube controla tudo que é publicado no YouTube. É impossível, nem que o YouTube queira. Ele consegue analisar os milhões de horas de vídeo que são subidos no YouTube a cada minuto. Você sabe, a coisa de 400 mil horas de vídeo por minuto subindo no YouTube. Não tem como. Ah, inteligência artificial. não tem como. Ah, mandar alguém para verificar alguma coisa. Não tem como. É simplesmente informação demais, porque são as pessoas umas falando com as outras. E mesmo que o YouTube, por hipótese, seja proibido de publicar vídeos, existem algumas leis em alguns lugares que dizem isso, que se o YouTube publicar, que querem responsabilizar o YouTube por conteúdo publicado. E aí, nesse caso, o YouTube não vai poder mais deixar ninguém publicar, porque, né, como é que ele vai controlar? Não tem como controlar essa quantidade enorme de vídeos, né? Mas aí, e se o YouTube sair? Ah, tem o Rumble, tem o Odyssey, tem um monte de outras plataformas aí para tomar o lugar delas, né? Então, no final das contas, essa regulamentação que eles querem fazer é impossível. Eles não têm como mudar isso. Eles não perceberam que a mudança é muito mais profunda do que um mero ajuste equiparar o Google à Rede Globo, por exemplo. Não, não é a mesma coisa. Por quê? Porque a Rede Globo tem controle completo. é uma estrutura hierárquica que decide o que vai ser produzido, o que não vai ser produzido. O Google não é assim. O YouTube não é assim. É cada um fazendo uma coisa. Sou eu falando com vocês. Eu decido o que vou publicar no meu canal. Estou usando como exemplo. Milhares de YouTubers aqui no YouTube e cada um decide o que vai falar e fala para o seu público e coisa e tal. E a mesma coisa funciona no Twitter, no Facebook, em vários outros canais, né? Ou seja, você fala e é a pessoa falando com a outra. não tem a estrutura hierárquica de tomar decisão sobre o que vai ser publicado ou não. Esse pessoal não se tocou disso ainda. Eles querem tratar essas grandes empresas de mídia como se fossem as grandes empresas de mídia tradicional. Mas é impossível. Não é uma questão de querer, de fazer lei, não sei o que lá. É impossível. O volume, o patamar da coisa é tão grande que é impossível fazer isso. Enfim, é um grande desafio, tá? Essa turma está realmente querendo calar cada um de vocês. Quer te calar, quer me calar, quer calar todo mundo. É um absurdo isso. Mas, enfim, vamos em frente. Eu acho que não vão conseguir, não. No final das contas, o fato de eles estarem discutindo, 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 criando um grupo com o Felipe Neto e Manuela D'Ávila para discutir, descobrir o jeito. Vai lá, vai lá, Felipe Neto. Descobre aí como é que vai resolver o problema. É, pois é. Não vai. Não vai pra frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.